Fala aí, mulherada, tudo bem? Vou mostrar pra vocês rapidinho como é que a gente coloca barra de progresso nos vídeos através desse site chamado Headliner, que é um site gratuito. Então, a primeira coisa que você vai fazer é criar a sua conta, se você ainda não tem. Se você já tiver a sua conta, é só criar em login. Aí ele vai abrir essa tela, você vai direto aqui para o editor. Ele é em inglês, mas ele é super intuitivo. Então, aqui você vai escolher qual é o formato do seu vídeo. Eu vou pegar esse formato aqui, que é como se fosse para o feed. Vai abrir essa tela? Essa é a função que a gente vai usar para colocar a barra de progresso. Então, o que eu vou fazer? Aqui em mídia, eu vou clicar em mais, vou clicar aqui em upload e vou escolher o meu arquivo na minha galeria. Então, eu vou lá na minha galeria ver qual é o vídeo. Vou escolher aqui. E prontinho, já está o meu vídeo aqui, tá? E aí você só coloca para adicionar. Esse processo pode demorar um pouquinho, depende um pouco da sua internet, mas é só ter um pouquinho de paciência. Bem, então aqui já entrou o vídeo, ó. Então, se eu clicar aqui na barrinha de espaço do computador, ó, já começa a passar o meu vídeo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui nessa palavrinha chamada Progress Animation. Aqui eu consigo, tenho que colocar aqui, olha. Tá vendo que já apareceu a barrinha aqui. E a cor, ele está mostrando aqui, vai de azul para o cinza. Então, eu posso escolher se eu quiser ir do vermelho para o branco, por exemplo. Ele vai me mostrando como é que vai ficar ali, tá? Depois é só você clicar em Save. E prontinho. Aí aqui você começa a assistir o vídeo e a barrinha de progresso já vai começar a andar ali, tá? Infelizmente, essa barrinha não tem como ajustar, então você não tem como mudar ela de posição. Então, ela vai ficar aqui. Mas pelo menos já é uma mão na roda para quem estava querendo aprender a fazer isso, tá bom? Aí quando terminar, se ficou do jeito que você quer, você só clica aqui em Export. Deixa do jeitinho que está aqui. Aqui é só aguardar um pouquinho. Esse processo também pode demorar um pouquinho, mas não tem problema, é só aguardar, tá? Quando termina, você recebe tanto um e-mail, quanto aparece também essa informação. Que o seu vídeo está pronto, clique aqui. Download here. Então, você clica aqui, vai abrir uma nova página. Download. E prontinho, o seu vídeo já está aqui. Vamos ver como é que ficou. E tá lá, ó. O vídeo com a barrinha de progresso já no tempo certinho do seu vídeo, tá? Tá aí, se você quiser depois, você também pode voltar aqui, olha. Clica aqui no Hzinho. Você pode mudar o nome. Eu vou colocar aqui, olha. Prontinho, ele tá salvo. Você clica aqui no H e ele vai voltar para essa área aqui. E se você clicar aqui em projetos, aí você vai ver que o vídeo tá aqui. Se você clicar nele novamente, ele abre se você quiser fazer uma alteração ou alguma coisa, tá? Então, é assim que eu coloco barra de progresso nos meus vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!